E aí moleque, aqui é o Dereck, mano, estamos aqui hoje no Forna e cês viram? Estou com o microfone novo, eu não sei se tá bom, provavelmente está uma merda Porque, mano, é muito mais difícil configurar um microfone do que parece, pelo menos esse Eu acho que eu ainda não deixei o melhor que esse microfone pode pegar E tem várias coisas que eu tenho que arrumar, inclusive o braço, que tá na metade da minha tela Ou seja, eu nem tô vendo meu monitor, eu vou jogar sem... zoeira, dá pra ver E olha só, falando em visão, hoje a gente vai jogar Névoa de Guerra Se eu não me engano, esse modo é aquele que fica, tipo, muita névoa no mapa Eu acho que é isso, né? E esse modo é um modo da hora, principalmente pra dar uma mudada Tipo, ele é legal, né? Eu acho que só tem arma com silenciador, o negócio é bem louco E, mano, é isso aí, vamos jogar sem enrolação, mas antes de qualquer coisa, se tem 0,2 segundos Pra deixar o seu gostei, se não, aqui ó, vai pegar fogo na sua bunda E lembra também de se inscrever no canal, ativa o sininho, tem vídeo todos os dias E, ó, code Derequito na loja, exatamente assim, com Y aqui E aqui, Derequito, se você usa, eu te chamo, velho, é nóis E é isso aí, vamos lá, Névoa, o que era? O quê? Névoa de Guerra Vocês viram? Tem um braço do Miku... Mano, tá muito patético isso É só eu, tô fazendo... Mano, eu estou me ouvindo, isso não deveria estar acontecendo Pera, ó, a gente vem aqui, o routing, oh my god Pronto, agora não tô mais me ouvindo Mano, sério, a tecnologia é um negócio muito louco Nossa, olha isso, velho Se liga, não dá pra ver se tem gente ali ou não Mano, olha isso, que bizarro, eu não lembro de ser tão forte assim na neblina E tem um grande problema nesse modo, né? Que, nossa, olha esse céu, meu, tá muito lento Imagina dar umas bitocas numa garota de franja e tipo assim, nesse céu, zueira Beijar garotas não, beijar o seu mouse Nossa, o vídeo de ontem, sei lá Às vezes eu falo uns negócios que eu mesmo me surpreendo, tá ligado? Tá, demorou, tem gente aqui, isso é ruim Eita, eu pego uma Scar, mano, eu pego uma Scar azul Olha o novo escopo que você vai levar Caralho Ai, aqui pode crer, se acerta o cara ele fica marcado Oh, isso é maravilhoso O problema é que eu fico marcado também, né? Mas vamos lá Olha isso, não dá pra ver as casas, velho Uma coisa meio ruim é que esse modo aqui só tá em dupla, né? Então, tamo um pouco na desvantagem, mas sem problema Opa, esse travamento aí, travação louca Sabe o que eu preciso? De uma Scar azul Mano, é muito estranho ver uma Scar azul, né? E tem cara aqui que eu vou ruxar louco, velho Não quero saber, não Hum, o cara tá em cima O cara tá bem ali Olha a cabeça dele, velho Olha isso, ele tá Caramba Eu não... Nossa, velho, que bom Deu certo Olha aqui a Scar Ah, isso aqui é bom também Ah, e aqui tem sifão, né? Você mata um cara e ganha shield Isso é maravilhoso Mas eu tenho certeza que tem gente nessa casa aqui Ali Nossa, boa Olha o cara ali, o amigo dele Nossa, os dois leisados E aí? Mano, você tá morto e você tá vindo aqui Você também Mano, vocês são loucos Que? Preciso acabar com você Show O cara tá aqui Preciso um jump Ah, não Isso Meu Deus Meu, que isso? Olha esse L2 aqui, velho Meu amigo, é só nos controle player, né? Opa, Scar É... Eu esqueci como fala as coisas Cor Meu Deus, eu esqueci o nome da cor É... Roxo O grande problema que eu tô tendo aqui É que, ó Eu não faço ideia quantos materiais eu tenho Porque o braço do meu microfone tá na minha frente Se eu quiser ver então, ó Beleza Tamo com merda nenhuma E, mano, que da hora Olha só Tem o jump Pô, que saudade Eu ficaria tão feliz se eles voltassem com o jump Na moral mesmo Mas não precisa de munição, hein? Precisa... Oh, veio o xindinho Xindinho Eu nem sabia, cara Eu pensei que só dava pra pegar shield matando os caras Mas não Pera aí, deixa eu fazer um gol aqui Só pra dar sorte, velho Nossa, que golaço Nossa, eu jogo demais Não tem como Mas então sim Eu peguei um novo microfone É um SM7B Eu acho que é isso É um microfone bonzão, tá ligado? Nossa, a música é da hora, mano Olha só Não dá pra ver nada na nossa frente, velho Isso tá muito errado Oi, Rocket League total isso aqui, mano Mas então Esse é um microfone bem famoso, tá ligado? Provavelmente Outros youtubers e streamers que você assiste Também usam ele É um bagulho meio profissionalzão, tá ligado? Tem que ter placa de áudio É uma coisa meio louca E com certeza Esse é um dos motivos De eu estar um pouco perdido com ele ainda Mas eu espero que já no próximo vídeo O áudio já esteja bom Ou não sei É, sei lá, na real Se o áudio estiver ruim nesse vídeo Eu vou ficar muito triste, sério Meu Deus, que isso Olha o ponto zero, velho Que coisa horrorosa Opa, eu vi uma pessoa ali Mano, os caras Não vai dar certo Isso Eu não consigo Tá, calma Olha isso, hein Isso aí Isso aí Ó Sem shield Uma bala Uma bala mesmo Você tá morto Morreu Isso Ah, não Para com isso O que Tem quantos jump Aqui, velho Boa Pera Você é o cara Que eu tinha matado Olha isso Eu não faço ideia Onde eu tô Tem muita coisa aqui Eu não sei onde eu tô Uma bala Morra Show Eu não tô te vendo Matei Matei os dois Se ferrou Mano, eu real Não entendi o que aconteceu aqui Fiquei preso Ó, tá Tô com bastante material até Eu preciso urgente Mudar esse braço de lugar, velho Tô só com um jump Eu vou usar agora Pra subir aqui E pra safe Tá, tem um carro aqui Sai Ó lá Seria tão da hora Cai Vai Se não pegar os tiros O que? Vai Não O que? Mano, como que de pist... Meu Mano, esse cara é bom O que ele tá fazendo Jogando esses modos? Vai jogar sua arena lá, rapá Você não pode se divertir no jogo Você só pode ficar passando raiva Tá ligado? São as regras Tá Começa assim já Tem cara ali Uma bala Work Uma bala Show Olha isso Olha isso Tamo como? Caramba, velho Pera, aquela que não veio pra mim? O que? Mas de boa Tamo bem demais Mano do céu Muita calma nessa hora Cara ali Putz Mano O cara vai aparecer ali Mas é uma bala, tá ligado? E aí? Show Mano, agora aquele cara É um absurdo Como ele não tá morto Ah, isso Tocou uma bala Agora é só Não é possível Mano, só me resta Eu tô te vendo, cara O que você tem de shield? É brinca... De, de... Sei lá Kit, atadura É sacanagem, velho Meu amigo Olha só Finalmente consegui pegar uma partida Mais ou menos, né? Eu acho que limpamos fontes Mas não muito também Nossa, que absurdo Nossa, que absurdo Sério Tá Nossa Ai, ai, ai Meu coração, velho Oh, as coisas estão muito loucas Nossa, que bom que eu acertei aquela snipada, velho O cara não esperava O cara tem repolho Eu vou levar o repolho, velho Mano, tipo assim Dá pra jogar isso aqui solo Só que... Depois que você sai do spawn e tal Quando vem uma dupla Eu acho que é mais complicado, sabe? Mano, eu tô com 7 kills A gente tá super bem aqui Olha isso, que loucura, mano Parece... Não sei Tá, tipo, bonito Eu acho esse clima muito da hora, tá ligado? Não é um clima muito bom pra enxergar as pessoas Mas eu acho, sei lá, mano Confortável? Eu sou muito estranho por achar isso? Ou tem mais alguém que também acha? Mas uma coisa que acontece aqui também É que esse modo fica muito mais parado Quando as pessoas têm que andar, né? Talvez porque não dá pra enxergar tanto assim Na sua frente, né? Eu também acho que as pessoas ficam com mais medo E talvez a arma silenciada não faça tanto barulho e... Bom, eu não sei, na real Caraca 32 Ele tá de sniper Tá E você? Mano Caramba Uma bala Uma bala mesmo, assim Show, show, show Uma coisa meio ruim desse modo É que você não tem muita variedade de arma, né? Você pega esse sniper, esse MG A SCAR E pronto Tem gente ali Caraca Eu não tinha visto, velho Eu só olhei o seu amigo Nossa Tô morto Nossa Nossa, velho Oh, eu nunca vou ganhar isso aqui Nunca Putz, morri partilheira bruta Meu coração tá... Nossa Esse modo é legal Mas chega por hoje Não tenho tanta paciência assim também Mas é isso, mano Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você gostou, por favor Não esquece Deixe seu gostei E se inscreve aqui embaixo no canal Se você não for inscrito Eu ainda tenho que arrumar esse microfone Mas eu vou melhorar, tá bom? E lembra, claro O que mais me ajuda O que faz o canal continuar É você usar esse código Na loja exatamente assim Derikito com Y aqui E aqui Derikito Se você usa Eu te amo, velho Você me ajuda demais E eu te amo E é isso, mano Obrigado de coração A todo mundo que assistiu até aqui Lembra de me seguir nas redes sociais O meu Twitter e o meu Instagram Tô aqui embaixo na descrição Arroba Derik os dois E é isso Nos vemos amanhã É nóis Tchau E aí E aí E aí E aí E aí